Dias Tranquilos Com a chegada do ano de 2013, apresenta-se o novo calendário Dias Tranquilos. Ano novo, novas caminhadas, novos lugares para descobrir e visitar. Workshops para todas as idades e a recriação do tradicional cozido em panelas de barro são algumas das novidades que se apresentam neste novo programa. Aos habituais passeios que animam as manhãs de sábado, associam-se novas atividades para enriquecer algumas tardes de domingo. Os passeios e as atividades no castelo são para todas as idades, com grande diversidade de temas. Embora pense que não, há sempre algo mais a ver. 23 de Fevereiro A Calçada Portuguesa A Calçada Portuguesa, ou Mosaico Português, são nomes para um tipo de revestimento de piso utilizado na pavimentação de passeios, que podem formar patrões decorativos. Acompanhados por um mestre calceteiro, vamos olhar para a calçada portuguesa pela perspectiva técnica e artística de quem a trabalha. 9 de Março Percurso pedestre em Cabrela Percurso de 9 km com início no Largo Dr. João Francisco Pascoal Coelho, seguindo em direção ao Monte Novo do Val da Lama. Neste percurso, é possível apreciar uma paisagem rica que reflete a grande diversidade ecológica desta zona. Sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, campos agrícolas e galeria ripícola formam um mosaico digno de contemplação. Trata-se de uma zona favorável à nidificação de aves de rapina. Aconselha-se o uso de calçado confortável. Traga o seu lanche. 23 de Março Vermicompostagem Workshop realizado no Núcleo de Interpretação Ambiental dos Sítios de Cabrela e Monforado com oferta de vermicompostoras. A vermicompostagem, isto é, a compostagem realizada quase exclusivamente por minhocas, surge como opção simples de reciclar os restos de resíduos alimentares. Cascas, gomos, etc. Transformando-os no adubo orgânico. O humus. 6 de Abril Moinho de Água na Ribeira de São Cristóvão Nesta manhã de sábado, vamos visitar um antigo moinho de água que foi recuperado respeitando a traça original. No percurso até ao moinho, cerca de 2 km, desfrute da paisagem envolvente. Contemple a ribeira de São Cristóvão, com galerias dominadas por freixos e amieiros, bem como toda a diversidade, sendo esta uma zona propícia ao aparecimento de aves de rapina. 20 de Abril Visita à Gruta do Escoral Passeio inserido nas comemorações dos 50 anos da descoberta da Gruta do Escoral, Encontrada acidentalmente em 1963, a Gruta do Escoral é uma das mais raras e significativas estações arqueológicas de arte rupestre em território nacional. A cerca de 3 km de Santiago do Escoral, a Gruta possui espólio arqueológico que testemunha uma ocupação humana com mais de 50 mil anos. 28 de Abril Orquestra Celestial 16 horas No Centro Interpretativo do Castelo Atividade de sensibilização musical para crianças a partir dos 4 anos com ou sem conhecimentos de música acompanhadas pela Escola de Música da Ensemble Montemore. Quantos instrumentos compõem a Orquestra de Anjos Músicos da antiga Igreja de São Tiago? Que instrumentos somos capazes de tocar? Conseguiremos reproduzir os sons de uma Orquestra Celestial? 4 de Maio Percurso Levantado do Chão de José Sarmago Passeio da Duração de um Dia Traga o Lanche Levantado do Chão foi publicado em 1980. A obra percorre uma zona do Alentejo caracterizada pelo latifúndio desde o final do século XIX ao período do pós 25 de Abril. Baseado na obra, vamos recriar o percurso no qual José Sarmago se inspirou para escrever e que é considerado pela generalidade dos críticos como um dos romances fundamentais do autor. 26 de Maio Histórias de Reis, Rainhas e Princesas 16 horas No Centro Interpretativo do Castelo Uma viagem pelo imaginário das histórias de todos os tempos Uma imersão no mundo da fantasia repleto de mistérios, emoções e muita alegria Leitura de contos para todas as idades Duração aproximada de 50 minutos 8 de Junho A Aldeia das Pinturas Viver Cor Corabitando é uma proposta de ação na qual o trabalho conjunto com os residentes de uma rua ou lugar transformou o espaço público através da pintura de fachadas Na aldeia de São Cristóvão a proposta foi pintar sobre as barras das fachadas das casas chaminés e em redor das portas e das janelas desenhos de expressões locais Ao longo deste passeio vamos descobrir o que nos contam estas paredes com pinturas que são expressões dos seus habitantes 21 de Setembro cozido em panelas de barro e lume de chão Passeio envolto em recordações dos tempos dos nossos avós ou para muitos do tempo dos pais onde vamos recriar a tradição do cozido em panelas de barro e em lume de chão Para abrir o apetite e enquanto esperamos que o cozido fique pronto para o almoço fica a sugestão de uma caminhada pelo percurso pedestre da Ribeira de São Martinho com cerca de 6 km O almoço será efetuado no núcleo de interpretação dos sítios de Cabrela e Monforado 12 de Outubro Visita a exploração de agricultura biológica da Herdade do Freixo do Meio Passeio pedestre pela exploração Monte Principal e unidades de transformação da Herdade do Freixo do Meio Simultaneamente com esta caminhada vamos perceber como é possível pôr em prática uma agricultura sustentável respeitando os recursos naturais e os ciclos da natureza 26 de Outubro Tabernas de Montemor Manhã de Sábado onde vamos visitar tabernas dignas desse nome locais onde ainda serve um copo de três e pretinhos de petiscos de fazer crescer água na boca 9 de Novembro Lagarde e Azeite Transformar azeitonas em azeite é uma atividade com pelo menos 6 mil anos em que os processos utilizados conheceram um grande desenvolvimento e aperfeiçoamento acompanhando a mudança da atividade agrícola o progresso tecnológico e as exigências legais muitos lagares adaptaram-se às inovações sendo hoje o azeite um dos produtos locais mais procurado este é um passeio que mostra parte desta evolução visitando dois lagares distintos nos seus equipamentos 24 de Novembro de Olhos Postos nos Anjos 16 horas no Centro Interpretativo do Castelo Ateliê de Pintura para todas as idades a antiga Igreja de São Tiago possui um interessante conjunto de pintura mural dos séculos XVII e XVIII deste conjunto merece destaque o teto da Capela Mor decorado como orquestra de anjos músicos Dias Tranquilos Informações e inscrições no Posto Turismo de Monte Mornovo no Largo Caloço Gulbenkian Telefone 266-898-103 Dias Tranquilos O Alentejo aqui tão perto Tchau Tchau Tchau